Depois dos 20 dias de interregno do Parlamento para dar lugar à segunda volta da intercalar de Nampula, a Assembleia da República retomou esta quarta-feira em suas atividades. E no âmbito deste trabalho, foi aprovada a criação do Gabinete de Informação Financeira no país. O voto foi da Fralimo e do MDM, sendo que a Renamo votou contra. Sabe-se que uma das grandes agendas para a presente sessão é a possível aprovação do pacote de descentralização que é fruto do entendimento entre o Presidente da República e o líder da Renamo. Este pacote deverá levar a uma revisão pontual da Constituição da República. E neste momento, as comissões estão a debater os detalhes deste pacote, sendo que um dos pontos mais problemáticos é a divisão de funções entre o governador, que deverá passar a ser eleito por via do partido a nível provincial, e o secretário do Estado, a ser indicado pelo Presidente da República para representar os interesses soberanos do Estado. Nós achamos que o secretário do Estado, como uma figura do Estado, terá de que ter limites. Portanto, não deverá interferir na atividade dos órgãos eleitos. Portanto, o MDM avançou com essa proposta e houve consensualização. Onde começa o espaço do governador, onde termina, e onde começa o espaço e onde termina o espaço do representante do Estado que vai trabalhar a nível da província. Já a bancada parlamentar da Fralimo, prefere não falar dos detalhes que estão a ser tratados nas comissões, mas garante que tudo está a ser feito para que a revisão seja cautelosa. Não podemos aprovar no joelho, senão podemos criar alguns problemas de inconstitucionalidade e aí o ONU ficará com a Assembleia da República. Por isso, nós, a bancada da Fralimo, reafirmamos mais uma vez de fazer tudo para a viabilização deste processo o mais rápido possível. Uma cautela que a bancada da Renamo também considera super importante. Não queremos uma democracia que venha a estar mais enfraquecida por conta de uma revisão mal feita da Constituição. Os pontos que não foram concordados entre as bancadas parlamentares deverão ser mandados de volta aos proponentes, no caso o Presidente da República e o líder da Renamo, Afonso de la Cama.